Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se já é de casa, vamos a mais um vídeo? O nosso vídeo de hoje eu vou fazer a resenha desse livro maravilhoso. Já vou logo dizendo que ele é um livro maravilhoso. E se você ainda não conhece, precisa conhecer. A nossa resenha de hoje é sobre o livro Detox da Alma, da pastora Bianca Toledo. A minha experiência com o Detox da Alma foi em julho de 2015. Tá com um tempinho já. Foi quando ela lançou o desafio no Instagram. Eu vi o primeiro dia do desafio e quis logo fazer. No primeiro dia já foi um desafio muito importante. E assim, realmente era um Detox da Alma. Eu vou falar sobre o primeiro desafio pra você ficar curiosa e curioso pra conhecer o livro Detox da Alma. O primeiro desafio é, você tem que fazer uma lista com o nome de 3 pessoas. 3 pessoas que você não tolera. E você vai ter que dar dessa lista 5 qualidades dessas 3 pessoas. Você imagine eu encontrar 5 qualidades em pessoas que eu não tolero. É um desafio e tanto. Então eu consegui concluir os 40 dias do desafio. Foram dias realmente desafiadores. Durante esses 40 dias, o Senhor trabalhou na minha mente. Trabalhou no meu coração. Nos meus sentimentos. Tem vídeo aqui no canal do meu primeiro Detox. Eu vou deixar aqui em cima pra você ver como tem diferença de 2015 pro hoje da Karim. Realmente eu mudei um bocado. E o cenário também mudou. O que mais me marcou no Detox da Alma, a primeira vez que eu fiz, foi que o Senhor trabalhou no meu interior. Naquela época, eu estava sem falar com os meus pais. Há mais ou menos uns 4 meses, eu estava sem falar com eles. E durante o Detox, o Senhor me tocou e eu precisava pedir perdão. Eu precisava liberar perdão e seguir em frente. E assim eu fiz durante o Detox, os 40 dias, no período de julho. Julho, o Detox terminou já em agosto. Quando foi no final do Detox, aconteceu algo que eu orava há muito tempo. Duas semanas depois que eu terminei o Detox da Alma com a Bianca Toledo, nós recebemos o nosso apartamento. Tem bênçãos que o Senhor nos entrega logo. E tem bênçãos que Ele primeiro nos prepara, para depois nos entregar. E o nosso apartamento, o Senhor me preparou para receber. Eu tenho certeza, eu falo com convicção, que depois do Detox da Alma, eu estava pronta para receber o apartamento. E assim o Senhor fez. Nós recebemos o apartamento. E esse Detox ficou na minha mente, no meu coração, em vários cadernos. E eu tinha um desejo muito grande de fazer outra vez o Detox. O tempo passou, e ano passado, a pastora Bianca Toledo lançou o livro Detox da Alma. E eu queria muito esse livro, passei o ano inteiro querendo o livro. E não consegui, porque aconteciam outras coisas. Tinha que comprar outras coisas, pagar outras coisas. E nunca dava certo eu conseguir comprar esse livro. Quando foi o final do ano passado, eu senti o desejo muito grande de fazer o Detox em grupo. Não fazer sozinha, mas compartilhar o Detox com outras pessoas. E assim aconteceu. Fiz o convite a pessoas no Instagram. E nós montamos um grupo. E nós iríamos começar no dia 1º. Estava tudo pronto. Para começar o Detox dia 1º de janeiro desse ano. Só que eu não lembrava que eu não tinha um livro. Como é que eu ia fazer o Detox se eu não tinha um livro? Então, eu pedi o Papaizão. Dia 31 de dezembro de 2016. Eu liguei para ele. Papaizão, por favor. Encontra aí o livro para mim. Disse o nome do livro para ele, pelo telefone. E era mais de 3 horas da tarde. Já a virada do ano. 31 de dezembro é aquela loucura, né? E ele chegou aqui em casa com esse livro. Então, foi o primeiro presente que eu ganhei em 2017. Foi essa bênção, esse livro maravilhoso. E nós concluímos os 40 dias. Terminamos agora, semana passada, os 40 dias. E foram dias maravilhosos. Foram dias, assim, abençoados. Se você participou do Detox, coloca aqui embaixo o teu comentário. O que foi que mudou na tua vida? Eu tenho certeza que mudou alguma coisa. Esse livro é um livro pequeno. Ele não tem muitas páginas, ó. Ele tem exatamente 159 páginas. O Detox da Alma. É um livro que você tem que ler todos os dias. A cada dia tem um novo desafio. Todos os dias, durante os 40 dias, vai ter um desafio. Que você vai ter que cumprir. É um desafio a você mesmo. Ninguém vai lhe mandar fazer o desafio ou não. É um desafio que você faz pra você. E a cada dia, quando você termina de ler o desafio, vai ter a tarefa. Que vai ser um local, um espaço, onde você vai responder o que for pedido durante esse desafio. A cada capítulo também, acho que é de 3 em 3 capítulos, vai ter um acesso, ó. Tem um acesso digital, que você coloca o seu aparelho celular aqui nesse acesso. E você vai direto pro vídeo com a pastora Bianca Toledo. Eu vou tentar colocar aqui do lado, qual foi o programa que eu baixei, pra ter esse acesso aqui. Pra visualizar esse acesso. E assim que você colocar o seu celular aqui nesse acesso, você já vai direto pro vídeo no YouTube. Então você vai ter, assim, acesso particular com a pastora Bianca Toledo. Que é muito importante, muito especial. Você acaba de fazer o desafio, aí você coloca no acesso e ela fala com você sobre o tema do desafio do dia. Então, eu super indico esse livro. É meio que uma resenha, um testemunho que eu queria muito compartilhar com você. Sobre a mudança que aconteceu na minha vida, depois do detox da alma. E eu tenho certeza que você lendo esse livro, o Senhor vai falar o teu coração. E vai mudar muita coisa na tua vida. Ou melhor, vai mudar tudo. Porque depois que você fizer esse detox, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Ele toca no nosso interior. Ele fala sobre o nosso casamento, sobre os nossos relacionamentos, sobre as nossas finanças, sobre a nossa saúde. Tem um desafio que também me chama muita atenção, que é você fazer uma lista das coisas que você comeu durante uma semana. Você vai observar, através dessa lista, como você tem se alimentado. Porque é muito importante. A nossa alimentação é muito importante. Se nós não estamos com a nossa saúde física bem, como nós estaremos com a nossa saúde mental e espiritual. Então, eu já disse que eu super indico. Eu digo mais uma vez, você precisa ler o detox da alma. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado dessa resenha, meio que testemunho. Você tenha entendido qual é o propósito do vídeo. Que é você conhecer esse livro maravilhoso que vai mudar a sua vida. Deus quer ter um encontro contigo. E o detox da alma vai ser o instrumento que ele vai usar pra isso. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. Abençoe a tua família. A paz do Senhor. E até o nosso próximo vídeo.